Vocês devem conhecer os Ultra Supremos, certo? E com certeza os Primordiais. E ainda também temos os Ultra Vs. Dark. Beleza, mas essas não são as únicas fanformas do Ben 10 Amino. Também tem as famigeradas formas Ultra Vs. Light. E eu farei depois de muito tempo um vídeo falando sobre essas formas. Podem ficar hypados, galera, que era o tão esperado vídeo de usarem os UVLs, então fiquem ligados. E aí, galera, vocês estão bem? Por que outro daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago com vocês tudo sobre o Nemetrix. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Aí você deve estar se perguntando, que raios é Nemetrix? Nemetrix? Sumiu? Isso. Nemetrix? Sumiu? Sumiu? Nemetrix? Bom, galera, o Nemetrix é uma versão falsificada do Omnitrix original que foi criada pelo Dr. Psicobus. O Kaiba usou frequentemente com o Zed e depois com o seu Panunciano para transformá-los em espécies predatórias dos alienígenas do Omnitrix. Então é como se ele fosse um anti-Omnitrix, entendeu? Já que ao invés de possuir espécies racionais como no Omnitrix, que pode se transformar, ele se transformava em espécies irracionais que eram predadores dos aliens do Omnitrix. Então vamos começar aqui falando da aparência dele, galera. Bom, o Nemetrix tem a forma de um hexágono. Ele é colorido vermelho e prata. O símbolo se parece com uma boca aberta quando ele desafiado, que simularia a questão predatória e tudo, né? Ele é usado como coleira em vez de um relógio de pulso, respectivamente dado o quão perigoso é o seu uso para criaturas sapientes como os humanos. Como recursos, galera, o Nemetrix tem a capacidade de transformar o usuário em seres não sapientes. Só que é assim, galera. Na série, o Nemetrix demonstrou possuir apenas a amostra de DNA de espécies que são predadores dos alienígenas do Omnitrix, certo? Só que, no entanto, o Derek fala que o Nemetrix pode armazenar o DNA e transformar o usuário em qualquer espécie não sapiente, incluindo as não predatórias. Então, não necessariamente o usuário do Nemetrix vai virar um predador, entendeu? Ele pode virar qualquer espécie que não seja sapiente. Inclusive, galera, eu posso fazer um vídeo aqui no canal sobre tudo que o Nemetrix pode fazer o usuário se transformar. Ele não tem a série, né? Tudo que o BN10 pode se transformar como o Omnitrix. Bom, então eu posso fazer um vídeo sobre tudo que o Nemetrix pode transformar o usuário. Se vocês deixarem muito like e comentar, eu faço aqui, viu, galera? Porque só para hypar um pouco em vocês, né? Alguns dos seres que o Derek confirmou que o Nemetrix pode aceitar o seu DNA, são, por exemplo, bichos temporais, krakens, entendeu? Que não necessariamente eles são predadores específicos de aliens do Omnitrix, ou até mesmo cachorros terrestres, né? Que com certeza não é nenhum predador de nenhum alien do Omnitrix, entendeu? Então, o Nemetrix tem toda essa capacidade e ainda muito mais, galera. É assim, anteriormente o usuário se transformava com as instruções dadas por Kyber por meio dos seus assobios. Mais tarde, o Doutor Psicopos equipou o Nemetrix com o núcleo estabilizador roubado do Omnitrix para entender que o usuário se transformasse por conta própria, entendeu? Então, não necessariamente precisa o Kyber assobiar para se transformar, para se transformar sozinho sem os comandos do Kyber. O Nemetrix tem a capacidade de evoluir alienígenas para sua forma suprema, concedendo-lhes novos poderes e novas habilidades mais poderosas. Esse recurso foi adicionado pelo Albido durante a sua parceria com o Kyber. Só que dos alienígenas do Nemetrix, o único que realmente foi mostrado a sua forma suprema foi o Panunciano Supremo, que a gente vê aí que foi poderoso o suficiente para se libertar do estômago do glutão, né? Evitar de ser digerido e tudo mais. Inclusive, eu fiz o vídeo do pior cenário possível do Panunciano Supremo, se você não viu, clica aí no card. Mas aí você diz, ah, Daniel, mas eu tenho curiosidade de saber de como seria a aparência, né? Como seriam as formas supremas dos demais predadores do Nemetrix. Bom, galera, o Vini, ele fez um vídeo sobre isso, né? De, além do Panunciano, outros alienígenas do Nemetrix com as suas formas supremas, como, por exemplo, aí o Tiranópolis, né? Ficaria bem legal ele na forma suprema. Se você tiver curiosidade de ver, eu vou deixar aí no card o vídeo do Vini. Semelhante ao Omnitrix original, antes da recalibração, o Nemetrix pode exibir silhueta dos seus alienígenas. E semelhante ao Omnitrix atual, ele pode armazenar DNA dentro de si. Ele não necessita de um primus, de uma corrente códon que nem o Omnitrix atualmente, né? Porque tá tudo armazenado no Omnitrix, então o Nemetrix meio que funciona do mesmo jeito. Bom, e o Nemetrix também tem avarias, né? Mal funcionamentos. Inclusive, tá aí mais um vídeo pra série do Lukezinho de avarias e mal funcionamentos, né? Ele já fez sobre vários Omnitrix aí, né? Ele poderia fazer sobre o Nemetrix também. Tá aí a ideia, Lukezinho. Mas, enfim, o Nemetrix, ele não possui o mesmo recurso do modo de captura do Omnitrix. Então, tipo assim, o Omnitrix, quando tem um novo DNA ali, que tá disponibilizado pra poder escanear, o Omnitrix vai lá, avisa o Ben, e o Ben vai lá pra fazer todo o processo de escaneamento. Agora, o Nemetrix não tem isso, entendeu? Então, realmente, eu acredito que se tiver aparecendo ali uma espécie nova, aí vai ter que fazer tudo manualmente ali, não vai ser uma coisa que o Nemetrix já vai ser programado pra fazer, pra adquirir novas espécies, entendeu? Apenas seres não sapientes podem manejar o Nemetrix corretamente, né? Por causa que o biofeedback do Nemetrix destruiria uma mente inteligente. Como formas de vida sapiente, não podem lidar com a natureza selvagem dos alienígenas do Nemetrix. Parasitas genéticos, como o Skull, também são capazes de suportar grandes quantidades de mudanças neurais sem perder a sua inteligência. Apenas Skymer e Phil usaram o Nemetrix, mas com efeitos colaterais perigosos, como perda de memória e mutação genética. Por esse motivo aí que o Phil é o universo, a gente vê que ele consegue se transformar no terror ranchula. Tudo isso foi graças ao curto período que ele utilizou o Nemetrix. E predadores sapientes, como os Vladats, uma espécie de vampiro que tá no Omnitrix, o Capitão Kork também, que é um predador dos Pisces Volans. Como eles são predadores sapientes, eles não podem estar no Nemetrix e sim no Omnitrix. Agora, e como foi inventado o Nemetrix? Basicamente, o Doutor Psicopos e o Maué inventaram o Nemetrix pro Kyber usando esquemas incompletos mais cruciais do Omnitrix original para recuperá-lo de bem e usar suas peças e esquemas para aperfeiçoar o Nemetrix. O seu propósito era destruir o Azimuth com o Nemetrix agora aperfeiçoado como um pedaço do núcleo atual do Omnitrix em que o Doutor Psicopos roubou do bem. Tais dispositivos não eram mais necessários para isso. O Albin, em sua aliança com o Kyber, ele fez algumas modificações, como falado antes. Um deles era a característica evolutiva, semelhante ao Super Omnitrix. E após os eventos de, por mais alguns cérebros, o Nemetrix foi levado sob custódia dos encanadores depois que o Kevin o removeu. Só que o Kyber recuperou ele, engrudado em você. Só que aí depois os encanadores recuperaram no final do episódio. Mas esse episódio é interessante para mostrar como é que o Skurdo é bem útil. Porque o Kyber não precisou de um mascote, de um ser irracional para poder utilizar o Nemetrix ali naquele episódio. O próprio Skurdo serviu para que o Kyber utilizasse o Nemetrix, mas que não tivesse consequência da irracionalidade. Como a gente vê quando o Skurdo dá a ele as características do ser idoso, né? Para lutar contra o Chama. Tipo, o que o Skurdo fez ali não foi transformar o Kyber totalmente no ser idoso. Mas ele deu a partes do alienígena que foram úteis para que ele pudesse lutar contra o Chama, né? Já que ele é a espécie predatória dele. Diferente do final do episódio. O que ele fez foi transformar o Kyber no Tiranópolis, né? Totalmente. Então, teve aí a consequência dele não conseguir controlar. Por ser um ser racional, controlando um ser irracional. Bom, galera, os predadores que estão no Nemetrix vão citar alguns daquilo. E lembrando que o Derek confirmou que existem 10 espécies alienígenas no Nemetrix, que foi as que o Kyber escaneou, né? Capturou o DNA por causa que achou que eram os mais perigosos e tudo. Esses são o Lagartoide, que é o predador do Insectoide. Também temos aí o Ciridozer, que é o predador do Chama. O Hipnótico, né? Que ele é um Psicoliopteriano, que ele é o predador do Furiagem. O Muscilator, que ele é o predador do Crash Hooper. O Omnivoráceo, que ele é o predador do Galvaniano. O Panunciano, que foi mais assim um outro portador do Nemetrix, mas também, obviamente, também o DNA dele estaria no Nemetrix também. Ele é o predador do Iden. O Vermônico, né? Que anteriormente era chamado de Pernóico. Ele é da espécie Islamoide, que é o predador aí do Armato. O Terral Ranchula, que ele é o predador do Escarábula. O Tiranópode, que é um Calcefex Ultimassauri, que é o predador do Enormossauro. E o Vicetopos, que é o predador do Cérebro Custacianos. E sim, galera, os alienígenas do Nemetrix, eles têm nomes, como vocês puderam ver aí. Mas também, alguns foram revelados às espécies, como o Tiranópode, como o Vermônico. Mas nem todos têm a sua espécie revelada. E outros, como o Omnivorace, eles são chamados pelo nome da própria espécie mesmo. O Omnivorace é o Omnivorace. E o nome Nemetrix, ele vem da palavra Nemesis, que é uma palavra que significa vilão, inimigo. Antes, o Dereck, ele tinha chamado ele de Predatrix, que obviamente vem de predador. Só que aí, eles mudaram para Nemetrix, que para mim ficou um nome bem legal. Bom, como curiosidades, galera, o Kyber, ele tem o Nemetrix há cerca de 5 anos, que foi a época aí que o Dr. Psicopos criou ele e tudo, como o Maué. E o Kyber ficou com ele até os eventos aí de Benezuela Universo que a gente conhece, né? O Chip, galera, ele pode usar o Nemetrix com segurança devido à sua aparência convencional não sapiente. Os alienígenas do Nemetrix são bichos selvagens, enquanto os aliens do Nemetrix são aproximadamente o equivalente a humanos ou seres mais avançados. O nível de tecnologia do Nemetrix é hard 19 ou soft 20. O Azimuth, ele não sabia da existência do Nemetrix antes de Confronto Parte 1. Ele falou o seguinte em relação ao Nemetrix. É, nada mal, para uma cópia barata. O Dereck confirma que o Nemetrix não existe na dimensão 23. Bom, o Dereck também falou uma afirmação que eu já falei aqui no canal que eu não concordo. Ele fala assim, que é possível, mas não provável que a Somos Supremas possa ser mais forte que os aliens do Nemetrix. Cara, é totalmente possível por causa que eles são evoluções das presas dos predadores. Tipo, como eu mostro no vídeo do pior cenário, os alienígenas dentro do pior cenário eles teriam que superar os predadores dele para poder ir evoluindo ao longo dos milhões de anos e chegar à forma suprema. Entendeu? Então, para mim, já é um fato que os supremos possam vencer os seus predadores. Se você quiser ver isso só de mais aprofundado, eu vou deixar o vídeo aí no card onde eu explico mais sobre isso. Mas o Derek falou que os predadores do Nemetrix ainda são eficazes contra as suas presas mesmo com fusões do Biomunitrix, pois eles podem caçar qualquer coisa. Ou seja, mesmo que o Ben 10.000 vire aí o Quadronormossauro e a Zedl pronunciando vire o Tiranópode, ele ainda seria eficaz contra a sua presa que teria ali a parte Vaxasauriana porque eles são capazes de caçar qualquer coisa. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, adeus nenhum, falou e tchau!